Na Oi FM, meio-dia em ponto. Toda rádio tem um repertório, a gente tem outro. Oi FM. Livre. Já tá na hora, é? Bota na Oi FM aí que o Rock Bola vai começar então. Oi FM. Já começou. Rock Bola. Rock Bola. Informação em segundo lugar. É. É, boa tarde galera. Boa tarde populares. Hoje, aniversário do querido Consciência. O querido de quem? Consciência, feliz aniversário. Parabéns Consciência. Daqui a pouco teremos frases inéditas do Consciência. Então vou embora. Um poporri das frases do Consciência. Parabéns Araújo, excelente iniciativa. Muito obrigado. Num oferecimento de Brahma, o sabor oficial do futebol. Volkswagen Gol, carro oficial da seleção brasileira de futebol. Coca-Cola, abre a felicidade, tá no Hora Incrível Rock Bola. Direto aqui do Volpinão, se ouve o programa pela internet, oifm.com.br. Rock Bola nove anos, quase dez. Rock Bola. Confira o nosso Twitter, é o arroba Rock Bola Oficial. Vá lá em promoção na Oi FM, tem camisas do Rock Bola da... Tem o nosso blog também, Tony, rockbola.com.br, sim? Você não vai ter nenhuma promoção com descobrirem a idade do Consciência, algo assim com nossos ouvintes? E aí? Pra descobrir a idade do Consciência. É isso aí. Tem camisa no Rock Bola. Conceição é uma pessoa com uma idade indefinida. Sabe por que o Tony tá assim, né? Com anos em festa, né? Por quê? É uma fumaça ali, uma cortina de fumaça pra encobrir a crise que se instaura no Fluminense. Não dá pra esperar nada do Fluminense, né? Tavares, felizmente, felizmente, felizmente minha vida não é medíocre e a ponto de achar que o Fluminense é a coisa que mais me ocupa na minha vida. Tenho muitos outros afazeres, muitos outros desejos, como amigos queridos, feito você, Tavares. Se fosse teu aniversário, eu estaria assim. Não, não, dá falta mais de um mês. Mas hoje é do Consciência. Falta mais de um mês. Sérgio, Consciência, faz aniversário. Mas querido Consciência, fazendo mais um aninho de vida. Bandeiro. Muito bem, confira programas anteriores, rockbola2000.blogspot.com, envie rock para 939, enquete para 939, participe das comunidades no Orkut, comunidade no Facebook. Parabéns a galera que participou da campanha de doação de sangue no Hemorril. Nove horas da manhã, foi lá, todo mundo lotaram o Hemorril. As pessoas vão lá pra ganhar camisa do Rock Bola, pra encher os cornos depois de cachaça. Não, o pessoal foi participado, a solidariedade, Lopes. Tem gente que vai lá e nem doce, sabe, que é uma baita de uma babaquice. Quase uma prostituição, o nome disso é solidariedade. Parabéns a todos que participaram dessa belíssima iniciativa. A campanha Rock Bola só tem sangue e morro. E lembrando, minha gente, que todo sábado na Record, uma hora da tarde, eu me divirto a Vera, assistindo o Rec Bola na Record. O programa também, que eu vou te falar um negócio, gente feia, gente com problema de dicção, o repórter, o repórter, o repórter, o repórter vai fazer uma matéria com o erro do português, a gente vamos ali. Mas não, se serem honestamente, é uma pouca vergonha. Por isso que esse Brasil tem sincera... Sabadão, uma hora da tarde na Record é o Rec Bola, Rio de Janeiro, Record Internacional. Quer conferir o programa deste sábado, último sábado, vai lá no rockbola.com.br ou vai lá no r7.com também. Eu também, esse negócio de blog, rockbola blog, tu vai lá, tem a mesma coisa a semana, não muda. Não, tem nada. Qual é o seu problema? Qual é a preguiçosa? É, é um blog... Vocês não foram lá, tem fotos da campanha doação de sangue, tem o vídeo da Ellen Rocha. Tem sim, cara, tem sim. Aí agora bota pornografia no bagulho. Exvideos.rockbola.br Pede o ferro, meu irmão, é uma boa, cara. Todo respeito. Não, mas o foco é esse. O foco é esse. Tem o nosso Twitter, arroba, recbola também. Eu sigo. É, Thayna, rockbola, informação em segundo lugar. Essa Thayna, também é outra, também. Saiu daqui da rádio. Aí tem aí, daqui a ponto vem processo, porque saiu da rádio, tá usando a voz dela. É uma brincadeira também. Com vire viadagem nas carrapetas. Não sou não. Ah, é assim. Lógico que é. Não sou não, 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 eu sou não. Eu sou não, não sou não, eu sou não, não sou não, operador, não sou não. Operador com cara que a gente descobriu. Quer ver, vamos falar a verdade, fomos para a posada Soares, nesse final de semana, foi maravilhoso, fizemos um talk show de bola, que aparentemente todo mundo gostou, que é outra coisa também, que já me enjeutou, mas parece que todo mundo gostou, e foi bom, porque a posada Soares é sensacional, maravilhosa, tudo aquilo que a gente fala toda semana aqui também. Ok, aí descobrimos que o Vini, porque até então o Vini tem cara de quê? O Vini tem cara, ele tem cara de pedreiro, você olha para o Vini e fala assim, seu Vini, olha só, aquela parada ali está caindo, descobrimos, aí ele agora fica fazendo propaganda pessoal dele, através de vinhetas aqui. Boa Vini, excelente. Seu Vini, programa que outrora fora um fenômeno de audiência. Eleito o melhor programa do Rio de Janeiro em 2009. Pode maçar aquela parede ali, aquela parede não ficou bem maçada não, seu Vini, só pode dar uma maçada ali. Passa a mão de tinta aí, seu Vini. Pedreiro, aqueles pedreiros com mão calejada. Eu tive o prazer de dividir o quarto com o Vini Pedagio, foi um prazer para você, foi muito gostosinho, Vini, deu um prazer. Foi mesmo de conchinha, foi muito gostoso. Outra coisa também que me irrita profundamente. Uma revelação, Lofts Maravilha no pingue-pongue, uma revelação impressionante. É, é, vamos jogar pingue-pongue. Aí vai o Sem Bunda ali do Araújo, olha assim, quer perder de conta. Falei, vamos lá, vamos jogar, vamos lá, vamos lá. Aí começa a cantar cânticos de futebol lá durante o torneio. Tomou um pau. Ele, Vini, juntou os dois, não ganharam de mim. Aí fica de palhaçada. Sabe, Tony Platão, é uma coisa que me irrita demais aqui neste programa. O que outrora fora um fenômeno de audiência. Muito bem. Outra coisa que eu queria falar. Você tá mal-humorado hoje, hein? Pá cacete. Eu tô mal-humorado. Saiu uma herpes da minha boca. Eu tô irritado pra cacete. Eu tô, meu, estou sexualmente prejudicado. Estou pronto. Se a herpes chegar, saiu a herpes também. Tá aqui a desgraçada, com a pereba gigante na boca, que eu abro assim, ar de tudo. É um inferno. Aí dia dos pais, porra. Todo mundo mandando mensagem dia dos pais. Como se eu tivesse tanto filho assim, porra. Dia dos pais, quem manda parabéns? É o filho. É o filho, porra. É verdade. Parabéns, amigo. Feliz dia dos pais. Provavelmente achando que eu vou devolver a mensagem. Parabéns pra você também. Pombas, minhas filhas é que tem que falar. Papai, feliz dia dos pais, tia, blá, blá, blá. O resto, amigo, eu não quero. O senhor aqui na sexta-feira desejou um feliz dia dos pais pra todo mundo. Porque eu estava completamente drogado, talvez. Não sei. Emocionalmente. Calma, seu Lopes. Seu Lopes, calma, calma. Vamos às pinceladas de hoje. Calma, calma. Ai, pincela gostosa. Campeonato brasileiro. Brasileirão. Eu posso usar o destaque da semana passada? Pode. Décima sexta rodada, Corinthians 2, Ceará 2. Um bom resultado para o Mengão. Vasco, o único do Rio que brilhou nesse final de semana no domingo. Que o Botafogo venceu no sábado. Vasco com Palmeiras 0. Dia dos pais. Duas vitórias seguidas no Vasco sobre o Palmeiras. Figueirense 2, Flamengo também 2. É verdade. Curitiba 3, Galo 0, Grêmio 2. Fluminense que não vai arrumar nada 1. Bahia 1, Internacional 1. São Paulo 2, Atlético Paranaense 2. Atlético lá de Goiás 2. Santos do Murici 0. Chupa, Murici. Santos está tomando isso. Cruzeiro 5. Havaí 0. Botafogo 4. O América de Minas já rebaixado 2. Mundial Sub-20 Brasil venceu. A Espanha nos pênaltis por 4 a 2. Depois do empate em 2 a 2 no tempo normal. E vai encarar o México nas semifinais. Na outra semifinal teremos França e Portugal. Parabéns ao Ney Franco e os meninos da Sub-20, né? Venceram nos pênaltis. Ao contrário da seleção principal que foi aquela vergonha. É verdade. Você sabe se a Gol patrocina a seleção de moleques? Não sei, Tavares. Porque merece mais do que essa seleção. A seleção brasileira é lá. Aquelas merdas. Não merece. Não merece o patrocínio da Gol. Não merece o patrocínio do Gol. Eu acho que a gente não devia mais usar essa terminologia. A seleção brasileira. A gente deveria chamar do time da Nike. Time da Nike. Da Nike do Teixeira. Alguém sai pela rua gritando Brasil campeão, Sub-20. Fecham-se ruas para assistir. Pintam-se em paredes para curtir o Mundial Sub-20. Isso é mais uma competição para atrair empresários, para levar os nossos garotos, começando no futebol, para o exterior, para vender jogador. Pelo amor de Deus, as coisas estão mudando. Calma, Cajuru. Torneio Touchdown de futebol americano. O Botafogo lá no Caio Martins. Pode me chamar de Jaburu. Jaburu, Jorge Jaburu. Botafogo Mamutes virou, venceu o Tubarões do Cerrado por 14 a 13. O Mamute contra o Tubarão é sacanagem. 14 é bom jogo, hein, Tava. Bom jogo. Tivemos também a derrota brasileira no Mundialito de seleções de futebol 7 em Copacabana. Na final deu Itália 3 a 2 para os italianos de virada. O Brasil ficou com o vice-campeonato. Toma Pena, né? Não, mas é melhor do que nada, né? Jorginho fez gol. Não, esse é futebol de sete, Tava. Os meninos estiveram aqui, né? Estiveram aqui. O Edmundo jogou, Tava. O Edmundo, o Maram dele, o TV Guido, também Guido. Ô, Lula. Tomara que dê certo, porque futebol de sete é muito legal. É o The Best. Melhor que aquela porcaria do showball, né? O que mais no Rock e Bola de hoje? No Rock e Bola de hoje, você vai ouvir. Ah, Campeonato Brasileiro, a Frases do Consciência, Rock e Bola a gente cria os outros, copia. Vamos aos destaques de hoje. O Rock e Bola saltava também. Vai, destaca, tesão. Daqui a pouco, o Rock e Bola é um oferecimento consciência. Já, já, ele vai comprar uma cota publicitária aqui nesse programa. Seria bem-vindo, mas aí... Ele é mais falado aqui do que o Fluminense, por exemplo. Mas aí a culpa não é nossa, né? É a culpa de quem o criou. A culpa é do... Do nosso diretor. Organizações Araújo. Aliás, tomamos um show lá no Bar dos Freaks, lá em Penedro. Um abraço para a galera lá do Bar dos Freaks. Um abraço também para o Léo do Norte Grilto. O Léo, o Léo, o Grande Léo. O Grande Léo. Qual é a clínica dele? A clínica é boa, ele me prometeu fazer uma limpeza de pele, mas também desconversou, ficou bêbado, sumiu lá e não falou mais nada. Então, Léo, eu sei que você escuta este programa. Mande um e-mail aqui, rockbola.fm, garantindo a minha presença numa limpeza de pele, porque isso me irrita muito. Porque eu tenho uns cravos que fedem o horror. Você aperta, você é aquela massa do cravo. Aqui o fede demais. Você não achou, depois que o Léo começou a beber, ele ficou meio soltinho? É, ele ficou meio esquisitinho. Chamou a gente para fumar lá fora. Conheço o meu povo. Começou a abraçar, parecia muito o Rodrigo Becker. Me lembrou muito. O Rodrigo Becker ficou até apagado, né? Ficou? Ficou até apagadinho. É verdade, é. Muito bem, vamos agora ao destaque do Mengão, que empatou com o Figueirense lá em Figueira. Olá, Tavares, boa tarde. Muito boa tarde, a maior e melhor torcida do mundo. A torcida do Mengão, campeão absoluta da audiência aqui no Rockbola da UE. FM, agora vai ser assim. É o que aquele rapaz escreveu. Torcida do Flamengo, se conforme, porque daqui para frente vai ser assim. É um tal de juiz querer aparecer. Imagina se o juiz não vai querer dar o gol, que vai quebrar a invencibilidade do Flamengo. É como mais ou menos o juiz que marcou o pênalti lá para o Romário fazer o milésimo gol, o Pelé. Vão querer. Qual o narrador de televisão que não vai torcer para o time que está jogando contra o Flamengo para quebrar a invencibilidade do Flamengo? Todos vão torcer. É verdade, né? Todos, todos. O arco-irizada, toda arco-irizada vai torcer contra o Flamengo. Todos vão querer ter essa honra de narrar uma derrota do Flamengo, de apitar uma derrota do Flamengo, de dar um impedimento não existente contra o Flamengo se ele for virar. Todos, todos. E aí aquele tio Chico, aquele desgraçado daquele tio Chico, ontem amarelou o time do Flamengo todo. E aí o outro imbecil do Jorginho, eu falo depois aqui. Muito bem. Vaguinho, o Vasco venceu o Palmeiras, né? Mais uma vez, boa tarde. Desculpe o atraso aqui, que eu estou gravando aqui com os grandes amigos da TV Lance. É verdade, eu devo estar com colesterol alto, rapaz, porque eu estou comendo muita carne de porco. Vou comer na quarteira, comer no domingo e semana que vem tem mais. Mas sabe quem está aqui ao meu lado, Alexandre, meu querido? Quem? O nosso querido Fagner, quem dera a ser um beijo. Está aqui ao meu lado também, aqui o Fagner. O grande Fagner está com o filhinho dele aqui, Henrique, que vai ser atacante, porque ele falou que lateral não serve. Mas Fagner, vem cá. Fida mansa, para quem já roeu o osso, né? Já jogou a Série B, o caramba está aí campeão da Copa do Brasil, no dia 4. Estamos até alugando vagas para a Libertadores. Estamos bem, né? Graças a Deus, boa tarde a todos aí, os amigos do Rockball, né? A gente fica feliz pelo momento que o Vasco está hoje, né? A gente está a quatro pontos só dos líderes, né? A gente já conseguiu um título inédito e a gente sabe do que a gente quer daqui para frente, né? Que é continuar nessa levada para sempre estar subindo na tabela. Vem cá, e como é que é? Agora também está em uma fase boa, né? Porque jogar de lateral no Vasco, ali em São João, tem um problema. No ataque você é cornetado pela social. E aí no segundo tempo, depois, você é cornetado pela arquibancada. Mas agora todo mundo dá força, né? Ah, agora tudo é festa, né? Mas às vezes quando o jogo está complicado, a gente sabe que vem a cobrança, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente sabe que no momento ruim vão cobrar e na fase boa vão aplaudir. Então a gente tem que saber lidar com isso, conviver com isso e aproveitar o momento que está bom. Sul-Americano, você quer ser poupado ou não? Por você, seu Ricardo, escalar, você joga todos os jogos? Não, eu quanto o maior número de jogos eu puder fazer, eu quero fazer, né? Então, se eu puder jogar Sul-Americano, Brasileiro, eu quero estar sempre jogando, né? E vestir na camisa do Vasco para mim é o mais importante hoje. Então, quero estar sempre em campo. Olha, Charles, nosso querido Fagner, rapaz, ele quer assistir o talk show de bola. Ah, está convidado. Ele está convidado, exatamente. Ele bateu na trave porque ele é amigo do Newton e aí o Newton tinha convidado. Newton que já foi assistir a gente. Aí ele falou, nesse final de semana eu vou. Aí foi o final de semana que nós estávamos nos Niterói. Ele está amarradão para ir e já está convidado, né? Isso a ele que o Newton foi e está sem jogar bola um ano depois disso. É, o Tony está falando que o Newton foi e ficou um ano sem jogar futebol. É melhor você não ir. O Ramon, o Ramon também foi. Não, por esse sentido é melhor não ir mesmo, não. O Ramon também foi, Baguinho. Você quer fazer alguma pergunta para o Fagner? Não, só falar que o Ramon também foi e hoje está lá no I. Ah, eu estava se alemando que o Ramon também foi e saiu do Vasco. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica, fica aqui. É, tá legal. O espetáculo é ruim, eu posso garantir. Não, eu fui a todos, é uma porcaria, não vá, tá? Não, então tá bom, vou pensar bem antes de ir, viu? O que é que vai ser o jogo contra o Havaí? Ah, é um jogo difícil, né? A gente sabe a situação que eles estão vivendo e a gente não pode entrar achando que vai ser fácil, porque não vai, né? A gente sabe que lá é complicado e aí eles estão precisando da vitória. Então a gente tem que entrar atento para que a gente saia de lá com os três pontos. Ô, Vaguinho! Valeu, Vaguinho, pede pro Fagner, ô Vaguinho, pede pro... Bom programa pra vocês, daqui a pouco eu tô chegando mais alguma pergunta pro Fagner. Você tá ouvindo, Vaguinho? Pede pro Fagner mandar um feliz aniversário pro Consciência. É. Pede, pede, pede. Tô pedindo pra você dar um feliz aniversário pro Consciência. Feliz aniversário, Consciência. Aí, tu viu? Que moral, hein? Vaguinho, Vaguinho, pede pra ele cantar canteiros, canteiros. Canteiros, canteiros, vai, Vaguinho. Ó, pediu pra você cantar canteiros também. Aí, né? Eu não queria ter numa... Você gosta quando entra aquela música? E o desafio ontem? Muito legal. Vocês viram no Fantástico? Não, não. O desafio musical ele contra a Luan? Eu não vejo Fantástico. Vocês estavam se pegando, um dando porrada no outro, no jogo. Vocês viram isso? Não, não vemos. Não viu, não? Domingo Espetacular é muito melhor. Ó, rapaz. Domingo Espetacular é muito melhor que Fantástico, né? Meu moleque tava deitado. Aí, do nada, falando do Bernardo, né? Do gol e tal. Aí, do nada... Ah, e teve também a batalha musical. Eu não aguentei. Aí tive que começar a rir. Aí ligamos pro meu sogro. Aí, meu senhor começou a rir também. Aí foi mó piada. O Luan deixou marcas aqui, hein? O Luan Santana é violento esse rapaz, hein? Não canta porcaria nenhuma, ainda é violento. Porque a canela do Fai tá toda roxa. Então valeu, então. Valeu, galera. Então daqui a pouco eu tô chegando aí. Traz um sorvete pra gente, valeu, Beto. Valeu, Portuga. Bora não. Um abraço. Olha só, você é torcedor do Fluminense? É, tá triste, né? Tá triste. Tá vibrando com os comentários desse nome? É o campeão brasileiro, né? Olha só, vamos sortear um kit de rock e bola Fluminense, camisa oficial número 10, uma almofada, um squeeze. Camisa que é oferecida pela GMB Sports, roda alfândega 278. Quem dera terão... Informações 2509-6930, acesse gmbsports.com.br. Ouvinte do rock e bola tem 10% de desconto na compra de qualquer produto da GMB Sports. Tony Platão, vamos falar do triste Fluminense, que perde, ganha, perde, ganha. Boa tarde. Boa tarde, professor, meus queridos, minhas queridas. O Fluminense, tá essa tristeza feita, eu venho dizendo aqui há já algum tempo. O Fluminense tá nesse campeonato, vai conquistar a vaga pra Sul-Americana, vai ficar ali entre os oito primeiros, os dez primeiros. Que é a situação dele, porque não tem nenhum elenco ainda capacitado e um treinador que teve tempo de trabalhar. Chegou aí no meio do serviço todo. Venho falando isso aqui, a torcida tem que ter paciência. A torcida perdeu, Tony. A torcida, por exemplo... Os pichados hoje pela manhã, fora Bel, time sem vergonha. Fora quem? Fora Bel. Já? Já, lógico, né? Já, tá lá. É, eu não sei. Então, isso vai ser muito complicado, essa coisa de pichar muro, porque eu sou contra isso. Vem cá, Andrezinho, vem... Acho que eles poderiam fazer uns flyers. Quem? Flyers? 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 Como é que é, Tony? Filipetas? Umas Filipetas? Filipetas é legal. Sabe umas... Do que fora Bel? Uns cupons. Porque fica mais legal do que ficar pichando lá o muro do clube, um muro belíssimo de uma sede estupenda. O Andrezinho, eu espero que não. Se vier, é mais um... Mas o Bel que é. É mais um senhor a se juntar a Rafael Sobbs, Deco e companhia de senhores. Quem me diz senhores, né? Souza, um bando de senhores. Agora, é... Senhoras ou senhoras? Senhoras. E aí? É, creio eu. Inclusive, senhora, dizem que tem jogador que o Abel está preterindo porque é senhora. É, né? É, hoje mesmo surgiu essa conversa. Fala o nome aí. Fala o nome aí. Que isso? Tu tá interessado? Quero saber. O Abel é preconceituoso, é, Tony Blatão? O Abel não trabalha com jogadores pederastas, é isso? Não sei, mas hoje veio essa história. Espero que isso não seja... Show de preconceito. Ou seja em... Que nem é que é? Sejim, já que estamos falando do terceiro sexo, é Sejim, né, Tavares? Isso aí. Sejim. Já é. São teu terceiro sexo, é Sejim Verdadeiras. Muito bem. Tem um rapaz que mandou aqui um Twitter aqui, o Jefferson Pereira. Sexta-feira, sentei ao lado do saco de riso no ônibus. E o coitado, papo. Foi a pior viagem da minha vida. Eu não imagino, cara. Eu faço uma ideia. A morte, eu imagino que seja isso. Você morreu, o saco de riso aparece e fica dentro do ônibus te levando. Isso mesmo, repórter. Isso é a morte. Muito bem. Lopes, maravilha. O Botafogo jogou sábado e venceu. Boa tarde. Maravilha, maravilha. Boa tarde, ouvintes da UFM. Boa tarde especial. Glória. Vou perder pro América Mineiro. Ó, América Coelho. Eu comi, foi um bacalhau de quatro. Comi, foi um tal de coelho de quatro. E agora, com esse meio de quarta-feira, agora, vou pegar o Saci Pererê lá do Internacional e vou, não dá pra botar de quatro, mas vou comer de três. Saci fica de três e vou comer também. O Botafogo é o caçador. O Botafogo é o caçador, né? Não dá, mano. Não dá, na boa. É aniversário do cara. Se ele é Botafogo. Eu já não tô muito afim, o maluco senta a bunda aqui, pega o fone, o microfone, começa a interagir como se fosse um participante de um programa. E agora, na hora do meu destaque, o cara vai me interromper. É brincadeira. Não pode, consciência. Todo respeito é muito... Ai, tá difícil, compadre. É por isso que aí eu vou embora. Eu sou mal profissional, sou mal criado, mal educado, maledicente. Não, isso tudo você é. Mas eu daria razão a você hoje, que fosse embora. Eu daria. Eu daria. É isso que eu falo. Agora, o Botafogo foi lá e ganhou. Pegou o coelho, ó. Cravou o meu com tudo. E arrebentou. Tá ruim, time profissional. Bota os garotos, os garotos. Tô lá da rua. Bota os garotos, os garotos. Arrebenta com o coelho, com tudo. Tirar a mão do bolso, botar a mão no... Eu vou perder pro América Mineiro, meu filho. Teve gente que perdeu. Teve gente que perdeu, aliás. Teve gente que perdeu toda semana. Agora, porrada. Não perdeu não, foi 3 a 0. Outra coisa também, depois fala do Botafogo. É um chororô do cacete. De arbitragem. Professor, professor, vocês estão correndo, professor. Ele tá ameaçando expulsar todo mundo, professor. Professor do Facebook. Isso é uma baita de uma sacanagem, cara. Vai pro inferno. Time de chorão do cacete, porra. Chororô dos infernos. Vá pra casa do cacete. Vá aprender a ser outro. Chororô é de vocês. É exclusivo, senhor. Não é de reclamar da arbitragem, porra. Senhor, não precisa gritar, não, senhor. Lopes, tem e-mail aqui. Só pode manter a sua voz. Olha aqui, o Léo mandou e-mail aqui. Pô, esqueceram o nome da clínica. É a Rehabilitare, na São Espenha. Burro. Lopes, limpeza confirmada. Já aluguei uma retroescavadeira para o serviço. Pô. É porque eu tenho um saco muito grande, né? Oi. Lopes, não precisa de... Será que é pra isso, Léo? Ele ficou meio esquisito. Não, eu preciso, eu preciso... Ele mandou quando é? Já mandou o dia, não? Não, tem que mandar aqui, Léo. O Léo que é bem bonitão, né? Como é que é o nome da clínica? Rehabilitare, é isso, né? Rehabilitare. Rehabilitare. Rehabilitare na Tijuca, ali perto do metrô. Habilitare é o de um prato. É por isso, tá vendo? O cara tá interrompendo todo mundo. Ele tá falando pro centro do mundo. Eu não tô entendendo. Eu não sou daí. Ele tá dizendo que o Lopes não precisa de limpeza de peça. Faz assim, ó, que ele para de falar. Ah, é mais fácil. Olha só, hoje a programação, sequência musical do Rock e Bola é Minha. Fiz aqui uma sequência musical baseada no dia do Rock in Rio, quando estará tocando Steve Wonder, né? Steve Wonder vai tocar. Jamiro Kwai, Janelle Monnet, Legião Urbana. Você conhece o trabalho de Janelle Monnet? Conhece. Steve Wonder. Conhece nada. Conhece. Steve Wonder, Sir Dukes. Namorou ela. Jamiro Kwai, Cosme Kill. Jamiro Kwai é bom. Jamiro Kwai. Ty Trope, Legião Urbana, Pais e Filhos. É uma homenagem ao Dia dos Pais, né? Marcelo D2, né? Vem que não tem. E B-52. Lembrando o Rock in Rio 1. O que que tem o B-52? Só não entendi o Marcelo D2. O Yuri tem ideia. Pô, pega um que marcou a primeira edição do Rock in Rio e tal. Então, Marcelo D2. Vai e vai. Vai e vai. Vai e vai. Vai e vai. O Marcelo D2 é o baile do Simonal que vai ter. Mas aí não tem nada a ver com o Rock in Rio. Não tem nada a ver com o Dia dos Pais. No dia do Steve Wonder vai ter o baile do Simonal. Aonde? E o Marcelo D2 canta, nem vem que não tem. É no Rock in Rio. No dia do Steve Wonder, do Jamiro Quadro, do Janelio Monê. Pô, que legal. Já é Mini Monê. Nunca ouviu. Já é Mini Monê. Toca direto aqui na UFM. Eu não sei. Porra. Não tem que ouvir mais a rádio. Tem. Vamos ao jingle! Vamos ao jingle! Peraí que você é muito melhor. Vocês vamos vender hoje. Na boa, todo respeito. Está aparecendo o programa do meu dinheiro. Se quiser anunciar, a Rock in Bola faz jamais. Wow! Rock in Bola arroba oifm.com.br Gente, é muito importante. Peraí. Tudo bem você falar da Rehabilitari lá na Tijuca, perto da Sanspena do metrô. Que é um amigo que a gente conheceu. Um amigo ouvinte do programa Léo, pô. O Léo, meio esquisito. Mas a gente atibou e tal. Chamou a gente pra fumar lá fora e ficou abraçando. Esquecido. Mas enfim, tudo bem. Agora, um jingle pra fazer jabá. Não é jabá. É para falar sobre o Talk Show de Bola. Atenção, galera. Tem hoje. Sete e meia da noite. Isso é outra parada também. Atenção, Lopes. Não, não. Precisamos levar a sério isso. Sete e meia da noite. Teatro Rival. O Flaguinho vai fazer pro telefone também. Vamos lá. Ingresso.com. Você corre agora pra comprar. Ingressos estão praticamente esgotados. Você liga. Telefone. Não precisa ficar correndo o telefone mesmo. Senão você vai perder o folha. Quem estiver no centro... Fica paradinho em telefone. Quem estiver no centro, pode passar lá. Na bilheteria do Teatro Rival. Vai ter sorteio de camisas do Rock e Bola. O final da peça. Você pode pagar a meia. Só rockbola.com.br. Diz que é ouvinte do Rock e Bola na bilheteria. Paga a meia. É só falar isso. Chega lá. Eu sou ouvinte do Rock e Bola. É, ouvinte do Rock e Bola você vai pagar a meia. Super moleza do Teatro Rival. Como é o nome da rua? Talk Show de Bola. Álvaro Alvinha. Álvaro Alvinha ali no centro da cidade. Por trás da Sinelândia. Todo mundo sabe, né? O Rival é tradicional esse horário. Tem camisa do Rock e Bola. Tem brindes da GMB Esforça que patrocina o Talk Show de Bola. Tem piadas novas. Piadas novas. Tem copiadas de hoje. Parece que o Yuri hoje. Atenção, o Yuri vai aparecer hoje no Talk Show de Bola. Ah, vai, meu pai. Vai fazer uma participação. Vai falar pra dar um reforço na cerveja lá então, né? É melhor. Melhor, né? Então é hoje. Lembrando que também tem o Fábio Pochá, né, Tavares? Fábio Pochá, sensacional. Sexta e sábado, onze da noite. Serginho Balando também. Lá no Teatro Leblon, ali na sala Marília Pera, ali sensacional, onze da noite. O stand-up comedy, né, do... Fora do normal. Fora do normal. Do Fábio Pochá. Mas é muito bom, cara. Você pode ir lá no ingresso.com, já garante o seu ingresso, porque a casa tá cheia. Muito cheia. Então você compra, corre ou vai no teatro a partir das três horas da tarde, de terça à sexta, né? É só você falar que é o Carolhudo, não é isso? Exatamente. Paga meia, ouvinte do Rock e Bola, é muita moleza, né? Nesse mês, ouvinte do Rock e Bola, paga meia, é só falando isso. Vim ver a peça do Carolhudo. Já é. Verdade. Muito bom. É espetáculo. É tão bom que eu copiei algumas piadas. É tão bom quanto o Talk Show de Bola que acontece hoje, sete e meia, no rival. Serginho Malandro também continua, né? Serginho Malandro também. Ai, ai, ai. Serginho Malandro também, teatro das artes no Shopping da Gata. Sexta e sábado, onze da noite. Também. Ouvinte do Rock e Bola também, paga meia, é muita moleza. O Sérgio Said concorre com ele mesmo, né? Com ele mesmo, né? São três... Não tem adversário pra ele. São vários produtos, né, que ele tem, né? Exatamente, tudo dele, a noite é dele. A noite é dele. Ele é uma espécie de Chico Recarei do futuro. Chico Recarei, tá preso? Chico Recarei é mais firme, hein? O que houve com Chico Recarei, maluco? Chico Recarei morreu, né? Ele tava preso. Lógico que morreu. Morreu não. Morreu não. Morreu não. Morreu não. Morreu não. Morreu não. Morreu na cadeia, teve problemas. Eu não sei como anda, poderiam até nos informar. Morreu na roleta. Não, lógico. Roleta russa. Não, morreu não. Que isso? Tá maluco. O nome dele não é roleta, Chico Recarei? É, ele tinha. Então, roleta russa. No país que produz artilheiros em série, poucos foram jogadores que nos deram tantas alegrias. A Volkswagen agradece ao maior artilheiro na história dos mundiais por encher o Brasil de gol e as redes adversárias de muito orgulho, de gol. E sabe como é que é, ele fez gol como ninguém, a Volkswagen também faz gol como ninguém. Essa é uma homenagem de craque pra craque. Volkswagen Gol, carro oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Nossa, a Volkswagen podia mandar um gol pro Consciência de presente. Exatamente. Antes do break, né, Vini? Temos para o break agora? Ainda tem break. Todo esse monte de jabá, ainda tem break. Não precisava ganhar dinheiro na hora. Tá dizendo aqui que o Recarei foi preso, cara, em 2005. Ele foi preso. Por uma condenação tributária que remontava em 2001. Sonegação. É, rapaz, que isso, hein? É, Samanta perguntando, tá valendo, cê faz lotada pra Miniterói. Que isso? Volta. Galera, cobrando a presença do Yuri hoje no talk show de bola, com a galera do Rock Bola, muita gente falando do Flamengo, falando do Fluminense. Então, a vergonha, consciência, uma frase. Vergonha é o título da coluna hoje. Antes do break, uma frase e ponte do break. Frase? Uma frase antes do break. Uma frase que eu usei. Frase de aniversário. Vocês viajaram, eu também viajei. Então, pra que beber e dirigir se eu posso fumar e viajar? Falar pra Xterra, Raroudi. Um grande evento aí da Raroudi. Sabe quem ganhou o Xterra? Quem? Luiz Lima. Luiz Lima? É o Fluminense Galano em algum lugar. É o Fluminense Galano. Cara, eu vou embora, né, Bona? Pausa para o pipi. Fique ligado. Envie Rock para 939. E assine o canal de notícias mais louco do mundo dos esportes. Rock.